Boa noite, boa noite, boa noite. A Cataluña continua na ordem do dia e acabamos de receber um face call do Carles Puig-Germont, que está em parte incerta, mas nos manda uma mensagem. Vamos ver. Antes de mais nada, um abraço grande. São grandes espectadores do Capor Casa e devo dizer que estou muito cansado, mas feliz, porque vamos conseguir a independência da Cataluña. E logo a seguir vou pedir a independência das ruas, e logo a seguir das casas, e finalmente dos terrenos. Eu no meu terreno tenho três quães, cada um vai ter também a sua independência, um pastor alemão, uma salsichete e uma pincha. O pastor alemão volta para a terra dela, não quer lá, o salsichete espera que a casa tenha muitas salsichetes, e a pincha vou mandar embrulhar e oferecer ao Rajoy para ele meter no cito que eu casei para me vingar de todas as dificuldades que ele tem criado na luta dos independenteus. Boa noite e até sempre.